Eu sou Marcela Santos e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre a minha jornada acadêmica em computação. Como eu comecei na iniciação científica e estou agora começando o doutorado aqui no Canadá. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando eu colocar um outro vídeo no ar. Bom, eu comecei a minha iniciação científica quando eu estava lá na minha graduação em engenharia de computação. Eu já tinha feito o curso técnico, então eu tinha noção das áreas de computação. Jornada começou a ficar muito pesada porque eu estagiava fora da universidade. Então eu resolvi procurar uma iniciação científica onde eu pudesse passar o dia inteiro na universidade, estudando e trabalhando. Então eu ia lá no mural da universidade e procurava as vagas de iniciação científica. Então não, não comecei a minha iniciação científica e a minha carreira de pesquisadora por paixão à pesquisa. Eu comecei um pouco por necessidade, que eu gostaria de ficar mais tempo na universidade. Eu ia lá, me inscrevia em iniciação científica, não passava em algumas seleções, até que eu passei na minha primeira bolsa de iniciação científica com o professor Luiz Marcos Garcia Gonçalves, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Beijo, LM. Onde eu comecei, primeiro eu trabalhei com sistema geográfico e depois eu cheguei a trabalhar com robótica educacional. Estava amando a pesquisa, amava fazer pesquisa, mas nem pensava em ser professora. Terminei a minha graduação e resolvi continuar pesquisando. Foi então que eu pensei em fazer o mestrado. Então eu entrava em vários sites de universidades do Brasil, procurava informações sobre o processo seletivo, procurava linhas de pesquisa, procurava professores daquela linha de pesquisa que eu mais gostava, no caso era robótica, começava a ler alguns artigos desses professores e entrava em contato com eles. Então eu fiz isso com vários professores. Até que o professor Walter Fetter, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me aceitou, me retornou e-mail, conversamos, passei, me submeti ao processo seletivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na engenharia elétrica e passei. Mas eu submeti a vários outros programas. Durante o meu mestrado eu pesquisei sobre robótica, não só robótica educacional, nem um pouco robótica educacional, na verdade robótica para robôs móveis. Adorei fazer pesquisa. E aí quando eu terminei, havia pesquisa que durou dois anos e meio. O mestrado geralmente é dois anos, você pode pedir uma extensão, eu pedi uma extensão. Eu fiz o meu mestrado com bolsa, com bolsa CAPS. Aí eu terminei meu mestrado e comecei minha vida de professora. Então eu fui professora durante sete anos no Rio Grande do Sul. Saí da área acadêmica, resolvi que eu iria me tornar uma desenvolvedora. E eu acho que o Canadá é um país que está muito em alta para quem está querendo entrar na área de computação. Então eu vi que eu precisava estudar inglês. Então eu vim para cá, vim para cá ano passado estudar inglês, vim para cá em abril de 2018 estudar inglês. Fiz todo o curso de inglês, cheguei no intermediário, fui até o avançado. E aí comecei. Durante esse tempo eu não poderia trabalhar, só poderia estudar por conta do meu tipo de visto. E aí eu fiz algumas entrevistas, na verdade muito mais por experimento, para testar meu inglês, para ver também a questão do meu currículo. Então eu coloquei lá nas minhas redes sociais perguntas sobre doutorado, sobre a vida aqui no Canadá, sobre esse meu processo, me perguntaram isso. se eu trabalhei em alguma empresa. Não, eu não trabalhei em nenhuma empresa, mas eu fiz algumas entrevistas e foi muito bom, pessoalmente mesmo, para testar como é que estava o meu inglês. Então, terminando o inglês, eu comecei o curso de francês, me apaixonei pelo curso de francês. E eis que subidamente aparece essa mensagem do professor Fábio Petrillo. Beijo, Fábio. na minha timeline, um amigo meu manda, o Fábio tem um sonho de ter um grupo de pesquisa muito forte na cidade de Chiquitmi, que fica na província do Quebec, eu moro em Montreal. E ele quer fazer um grupo de pesquisa, de computação, ele é brasileiro, ele gostaria de fazer um grupo de pesquisas com pessoas que realmente tenham vontade, tenham o sonho de vir aqui para o Canadá, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e construir uma carreira sólida nessa área. Então, eu mandei meu currículo. E aí eu mandei meu currículo e é aquele momento que você percebe que todos os pontinhos se ligam e que tudo faz muito sentido. Durante a minha iniciação científica, eu escrevi artigos, eu participei de eventos, o mestrado também. Durante todos os anos que eu dei aula, eu não só dava aula, mas eu participava da comunidade, então eu construí um currículo bem sólido. E esse currículo foi a ferramenta que eu tinha para entregar para o Fábio, para ele analisar e para verificar se eu poderia fazer parte desse grupo com ele como orientador. Com ele como orientador, mas passando por todo o processo seletivo da universidade, que é a Universidade do Quebec, a Chico de Mi, que é o CAC. Enfim, mandei meu currículo para o Fábio, conversamos, e eu fiquei muito feliz que ele aceitou ser meu orientador. Passei no processo seletivo, e para os alunos de doutorado dessa universidade, existe uma bolsa, que é uma bolsa, é como se fosse a nossa bolsa taxa no Brasil. Aqui no Quebec, aqui no Canadá, não existe ensino gratuito. Existe faixa de valor que você vai pagar. Então, a mais alta, a mais cara, realmente é cara para o aluno estrangeiro. E ali na universidade, onde eu vou fazer, tem também a taxa para o aluno canadense, que não é do Quebec, e tem a mais básica, a mais baixa, mais barata para o aluno, que é do Quebec. Então, eu vou pagar, com essa bolsa que eu ganhei, o valor, a faixa mais barata do doutorado. Então, eu começo agora. Agora no outono, estou no processo de mudança de visto, porque antes eu estava com visto de turismo, para fazer curso de inglês, e agora eu vou fazer uma mudança para o visto de estudo. Inclusive, se vocês quiserem informações sobre essa mudança de visto, sobre visto, comprovação de renda para isso, valores, deixem aqui no comentário, que eu faço um outro vídeo sobre isso. Tá bom? Então, essa foi a minha jornada acadêmica. Dicas que eu posso te dar. Se você gostaria de fazer um mestrado ou um doutorado, seja onde for o programa, na área que for, é entrar no site, procurar a linha de pesquisa, procurar o orientador, ler artigos do cara, ler artigos da professora, mandar e-mail, entrar em contato. Só ganha o game, galera, quem jogar. Então, vocês precisam jogar, botar a cara tapa realmente, e ir para o campo, e ver se surge uma bolsa. Nunca vai alguém mandar um e-mail, bater na tua porta. Oi, tudo bem? Tem uma bolsa para você vir fazer um mestrado, um doutorado aqui no Canadá. Você quer vir? Então, eu acho que tem que entrar em contato, e se botar disponível. Tá bom? Agora, para a galera que é de computação, e que gostaria de vir aqui para o Canadá, fazer mestrado ou doutorado, eu tenho uma dica muito especial. Se você tem essa vontade, eu vou deixar aqui o e-mail do Fábio. Você já manda um e-mail para ele, com o teu currículo todo direitinho, e explicando por que você gostaria de vir para cá, fazer teu mestrado e fazer teu doutorado. Então, não esquece, se você é de computação, ou se você tem um amigo de computação, uma amiga de computação, que gostaria de vir para cá fazer mestrado e doutorado, manda o currículo aqui para o Fábio, para participar desse Green Team de pesquisa, aqui no Canadá. Beleza? Era isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o curtir aqui. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que eu ainda não respondi, deixe aqui no comentário. Beijo, até uma próxima. E até uma próxima.